Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que possa fazer Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me erguês para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando para viver Uma escolha de poder Remove a minha fé PEDRA PEDRA Ressuscita os Teus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os Teus sonhos Transforma a minha vida Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os Teus sonhos Deus transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo, faça a diferença querido, aleluia. Fala para o teu irmão.